Menos de 24 horas depois da nova caixa ser lançada, diversos inscritos me enviaram e-mails contando que droparam uma faca Kukri. E não, galera, por incrível que pareça, nenhum desses e-mails era uma tentativa de golpe. Os caras realmente tiraram a sorte grande aí de dropar a nova faca e, mano, olha que legal. Um desses inscritos, o Iago, primeiro, ele não dropou uma faca Kukri qualquer, ele dropou uma faca Kukri fade, que na minha opinião é uma das mais bonitas que tem por enquanto. Só que, na real, não foi ele que dropou, foi a namorada dele. Só que a namorada dele começou a jogar CS há pouco tempo, ela tem, tipo, 30 horas de jogo e, na primeira caixa, dropou a Kukrizinha. Já ele, mano, abria a caixa, ó, a mocota e nunca ganhou nada de bom. Eu conversei com o casal, pedi, né, com gentileza para eles me prestarem a conta, eles confiaram em mim, mandaram login, senha e, graças a isso, eu terei a oportunidade de, pela primeira vez, escamar e jogar com uma faca Kukri, rapaziada. Eu tô muito ansioso porque, assim, eu esperava que a Kukri viesse com as mesmas animações da M9. E aí não teria muita graça, tá ligado? Só que não. Ela veio com animações completamente exclusivas que, por enquanto, eu só vi por vídeo, né? Por vídeo dos outros, clipes, lives. Hoje eu que teria a sensação aí de sentir essa faca pela primeira vez. E aí no final do vídeo, né, depois que a partida acabar, eu vou dar uma veredita final. Eu vou dizer se ela é mais legal ou menos legal que as facas tier S do CS, né? No caso do Butterfly, caramba, e time 9. Oleks, Paulinho, Nerdzito e Rafaão toparam jogar essa partida comigo. E, né, eles também, nessa, tiveram a oportunidade de ver a Kukri pela primeira vez dentro do servidor. Estão na mão deles, na minha. Aí tá tudo bem, é isso. Deixem um like. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337, rinha aqui, bora pra play. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então, presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês pra quem entrar no Kidrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Kidrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas, que, inclusive, podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os mandatos de facas existentes no jogo, você ganha 10% de bodos em seu depósito, além de R$50,00 de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. Pra quem sabe, já em 2024, a Silchinha apitar e ser o Cachorro337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. Eita, já apareceu, já apareceu. Já, é verdade, tá na mãozinha ali, pode falar. Galera, eu não saquei essa Cucre ainda, então as primeiras impressões, bora lá, ó. Mano, ela é muito bonita, pai, sem troca. O primeiro saque é mais bonito. Ela chama muita atenção, ela é muito grandona, né, mano? Cara, o formato não é o dos mais bonitos, agora a animação é muito louca, véi. A animação tá muito rica, sério. Essa daqui, ó, ele tira... Mano, na horizontal é muito da hora, véi. Mas eu gosto da animação de... Eu gosto da animação normal também, eu gostei, sem ser a rara. A normal é legal também, mano. É hack, é hack, é hack. Não é, não é, não é. Não é, o Rinha ganha. Não é, o Rinha ganha. Valeu. Valeu. Rússi, tapete maluco, todo mundo força, vambora. Beleza, bora, 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 bora. Ó, eu acho, rapaziada, que essa animação seria a secundária. Ou não, né? Que cinco vezes seguidas também é osso. E essa daqui que acabou de ser feita a primária. Se bem que, essa outra não chega a ser uma animação rara, né? Mano, bem fácil, inclusive. Agora, animação de inspeção, aparentemente, só tem uma. E também não é feia. Boa. Nip, nip, nip. Vou cair de cara. Dois nip, dois nip. Xuxa, xuxa. Dois, dois costas, dois tapetes, dois tapetes de costas. Não tomou Hs. Acho que os dois tomou Hs, pá. Mais um, mais um, mais um tapete. Mais um tapete, mais um tapete. Eu falei, nerdzito. Que spray control, meu mano. Ei, nerd. Ah, você tá comendo uma faca ainda, hein, pai. Cafado. Tem ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Galera, eu sim, pegarei uma Kukri. Enquanto não tem Doppler, né, pra pegar uma Safira, eu, mano, acho que eu vou de fade 100%, velho. Tomei aqui um dano. Cara, tem uma coisa errada aqui, eu acho. Peguei o tapete. Tomei. Nossa, olha aqui. Tem... Dois, dois, dois. Abre o banana aí. Mais um, mais um, mais um, mais um. Pro muro? Eu não sei. Ele abriu lá no carro, na verdade. Sei lá, Rian, tá lá. Tô lá, tô lá, tô lá. Pede pistola, tá meado, tá meado. Ó o bilhete. Não, sério, sério, tomou alguém no pé. Preciso olhar em cima, hein, pô. CT. Boa, jogou. Jotei. Boa. Olhando coestas. Catupiryu, vocês viram catupiryu, vocês viram. O que esse cara tá falando? Ô, Lex, pega essa alpe, eu vou dominar essa banana, tá ligado? Paulinho, só joga smoke no meu pé, aí se... Eles molotovarem. Eu achei que o saco ia ser padrão. Eu pensei isso. Eu achava que ele... Eu achava que ele não tem. Repetiu um saco, repetiu? Repetiu ele o rush, o ringgante. Pinei um pouco, família tá tendo. Eu achava que ia ser um bagulho novo, tá ligado? Acho que foi pro bomb. CT, CT. Eu ia ser aquele caramba. Dois CTs, dois CTs. Ô, marotei. Ah não, que cagado, mano. Bota na tela, bota na tela. Tô na tela. Vamos botar na tela. Bota na tela. Bota na tela. Desse round, irmão. Eu vou ter que matar o último Nazeus, Paulinho. Desculpa. Claro, não, não. Vai, eu vou fazer a função de notinhas. É, Paulex, a sua sense tá trocada, eu acho. Nossa, beleza. Banana, tá banana, né? Deu pra ouvir. Valoriza, né? O Paulex tá morto, o Paulex tá morto. Valoriza. Ah, velho. Pega aqui, ó, Nazeus, então. Tá banana. Tá banana. Bota o cara do Nazeus. Me baita, vai te baitar. Não, não. Eu vou te baitar, fica aí, mas você vai matar o cara do Nazeus. Meu Deus. Ele quase vai dar dois aqui. Gente. Agora, né, não? Deixa o menú, deixa o menú. Boa, pai. Ó, recarregando, ó, recarregando. É verdade, atualização. Tá, tamo bem, galera. 100K.O, tamo bem, tamo bem. Log, por que você não pega uma Kukri Blue Jam, mano? Acho que vai ser muito cara, tá ligado? A primeira que dropar, mano, vai gerar um leilão aí, eu não tô a fim de participar disso. E em algum momento, as skins Chroma serão lançadas também pra Kukri, né? E aí, quando isso acontecer, talvez eu pegue ali uma Ruby, não sei, talvez uma Black Fur. Por enquanto, eu vou ficar com a Fade. Vai combinar muito com a minha Vice. Tá bom, mano? Priorizar uma com porcentagem alta de Fade. Mano, eu vou rushando aqui, né? De bombe, 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 de bombe. Boa. Matei. Tá na banana, né? Aqui. Virei quase, mas matei, mano. O outro vai estar aqui pelo meio. Boa. Caraca, né? De mais uma, é, mano. Vou ter que pedir música, né? Nossa. Não queria gastar mais smoke, mano. Mas eu vou. Agora, bota. Vamos pro Rafaão. Paguei base. Vou levar no C4. Boa. Já tem CT, família? Pode plantar. Morri. Boa. 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 Tá suave aqui, pai. Última é costa, galera. Muito provável. Eu tô, eu tô, eu tô aqui. Última é costa, eu vou guardar, né? Talvez. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Talvez ele faça isso. Boa. Eita, último round. Tá, vamos ganhar esse último round aqui, que é importante, mano. CT, se desandar um pouco, pode ser ruim. Isso mesmo, isso mesmo, caralho. Vou fazer uma play aqui, velho. Muito quente. Nossa. Não tô, não tô mais, não aguentei. Boa. Tô indo lá, três lados. Tô junto, tô junto, tô junto, right. Entrei aqui. CT de AWP, fiz o fake. Vai tapar pro bomb, mano. Polaria. Vou avançar aqui, vou dominar. Desmoquei a biblioteca, mano. Dominei, pô, deve ter tapete. Ah, tapete, matei. Tô entrar aí, galera. Eu vou ficar mocado no bomb, cara. Pica, fica mocado, Paulo. Cuidado só que os caras quando eu me cair e ele é enviado. Vai pra desmoque. Não, não, não. Vai pra desmoque. Vai pra desmoque. Ali no nip, ali no nip. Vou bancar, vou bancar, vou bancar. Atravessa os maus, vira, 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 vira. Tá cego, confia, só confia. Bíblio, bíblio, bíblio. Então, conseguiu? Polates, eu te amo, Zóio Dinho. Juntos, tá caramba. Tá meio, meio banana, meio banana. Vamos, vamos, vamos. Gente, ele vai guardar pro bicho. Vai ser homem de Deus, por onde tu anda, bambu? Paulo, me dá aquele bait que a gente, mano, pratica há muito tempo. Ah, tá bom. Tá ligado. Passou banana, tá? Tem, tem, tem. Passou banana, hein? Não. Não, cheatado. Tá cheatado, irmão. Cê tá cheatado pra caramba. Pô, ele foi pegar o usp do Paulo, né? Aí é uma possibilidade. Ele tava de usp, então, eu tava colocando peso. Ih, nem disse. Aí, ele foi pegar o usp. Calma, Rafael. Último banana, último banana. Defusa, defusa. Foda-se. Nossa. Defusa, 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 defusa. Afonso. Ah, Afonso, sempre siliciador, cara. Não, não muda nada. Nossa senhora. Acabou, perdemos. Valeu, valeu. E vocês estão confiantes aqui, galera? Eco seco ou de golzinha? Eco seco, eco seco. Eco seco, eco seco. Nossa, que... 3x2, 3x2. O que eu fiz aqui? Devogar esse, devogar esse. Tá morto. Volta, volta, volta. Valoriza, cês tão armado. Cês tão valor... Mano, volta aí. Cês tão bem. Boa, boa, boa. 3x1, tira a cara agora, Afonso. Não atira mais. Não atira mais que eles vão ter golvão. Atira. Tá na esquerda, eu acho, né? Mano, sobrou o Teps na Pantera. Tem uma medalha só na conta. O Paulinho tem um vovac. Ah, a net dele caiu. Boa. Foi aqui, foi aqui. Não alinha, não alinha. Não alinha, que é o que o bicho quer. Ele tá pra esquerda, provavelmente, hein? Foi o caixão. CT, 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 CT. Ele vai vir aqui, né? Cachão, caixão, 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 caixão. Nossa, ele foi caixão, velho. Nerd do céu. Nerd! Jogou. Vai logo. Não dá. Não dá tempo, não dá. Ele vai cair. Pô, mas esse cara, mano, onou, hein, mano. Ele cagou, velho, ele cagou, velho. Valeu, valeu, valeu. Tá suave. Relaxa. Fica bem. Tolante, hein? Tolante flash. Nossa, mano. Melhor ele banana. Não morreu, mano. Não dá, não. Paulo. Um tranca. Tem carro já, pô, Alex. Alex, vai caixão, me banga. Confia. Tá, tá, tá. Vou bangar. Cuidado, cuidado. 2, 3, eu banguei. Nossa, que isso. Nossa, eu banguei. Acho que eu meio desesperada, velho. Ou não, mano. Ou não. Tem mais um bin. Mais um, mais um, mais um. 2x2, galera. Boa. Aqui no bora esquerda. BTT, BTT, BTT. Tripla, tripla, tripla. Cê tem a guerreira. Morreu. Tá muito morto. Não tem kit, tá, mano? Rafão. Boa, Rafão. Não volta, caralho. Não, não vai, não. Também. Errar um tiro no molotov. Queimou, hein? Queimou, Paulo Ninho. Esbocou o Nip. Esbocou o Nip. Vou ficar cravado quando eu atiro seis motos, tá? Quando entrar, avisa, né? Quando entrar, avisa. Nossa, mano. O que que cê tá chorando, cara? Todo mundo jogando na moral, irmão. Ficar jogando granada é coisa de deficiência. Cara, galera, ó. Vamos fazer um bagulho. Não pode mais usar granada, tá? Porque o Tuquis PS falou que não pode usar no Counter Strike. Meu pai amado, velho. Ó, Paulo. Ó, ó. É uma coisa, Paulo. Eu tiro-se, mano. Sai, ó. Sai que ele tá vindo louco. Eu tô comendo, velho. Paulo, Paulo, ô, Paulo. Por que você... Deixa ele vir me comer, mano? Não, eu falei pra você que tava comendo, velho. Viado, você tá com AK. Eu tô fugindo pra dar o reload da Alpi. Troca, você tá de AK, ele tá de Glock, mano. Mas por que você andou? Você volta e me põe porque eu tava no reload da Alpi, cara. Minha do cadê o Rafaão, Rafaão? Xiii. Refusa. Viado, eu fiz a banca, você pediu. E veio quatro na minha mira, eu não aguentei. Mano, agora você vai abrir esse bagulho que eu vou... A boca do saco, filha da... Eu atirei e você abre. Só isso. Boa, Paulinho. Aê, Paulinho, confia. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Banguei. Que bang. Que bang. Que banguei. Que banguei. É que eles que bangaram a defesa. Pelo amor de Deus. Mano, fica quinta. Toma, Tiki. É A, é B, na verdade. Ajuda. Corri a joga. Corri a joga. Mano. Paguei. Pô, vamos hitar o cara agora. Vamos ganhar essa partida finalizada de uma maneira engraçada. Eu, Paulo e Nerd HEB Profunda, Rafão e... Hipolex, mano, HE Caverna, velho. Dukes. Que vem agora, irmão. Pinei, pinei. É, isso não deu muito certo. B, B, B. Eisenberg e Kariani, mano. Olha, ele tem a vó, velho. Ô, família. Não deu muito certo. Nossa. A gente tem o aimf em baixo. O aimf do CR, certo. Não é possível que você não vai jogar. O que é isso aí? Não, esse aqui não tá fácil. Mano, queria pegar alguém na faca, velho. Na marotada. Aqui parece um peitão, velho. É B de novo, tá? Ó, aqui que eu vou pegar um... Ó, tem B, tem B, tem B. Bem entrando, bem entrando, bem entrando. Mas você vai me denunciar, meu parceiro. Ó, três aí, chupando. Tá encadendo demais, caralho. É outra, meu parceiro. Bota, 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 bota. Vou pegar na faca. Vou pegar na faca. Não, entra na piscina não, gente. Que cauzinha. Que cauzinha. Então toma aqui a outra. Então toma aqui a outra, velho. Olha isso. Meu pai amado. Cruza aqui, cruza aqui, cruza aqui. Quer cruzar, cruzão. Vamos cruzar, vamos cruzar. Queria até aqui nesse cachorro. Esse cara vai se matar, mano. Ele vai comer o colex. Ele vai comer o colex. Boa. Boa. Jogão, galera. Mano, jogão. Usamos granada, né? Foi mal. Desculpa aí, comunidade, mas... Vou pular de tênis e pulos. Inclusão sobre a Kukri. Mano, o formato dela não é ruim, mas também é um dos melhores, tá ligado? O formato, os legais de faca, pô, Butterfly, Carambit e M9 continuam um nano. Então vou dar 7 barra 10 pro modelo da faca, porém, mano, as animações 10 barra 10 não tem como. A animação, inclusive, na minha opinião, é mais legal que a da própria M9. Por isso que eu coloco ela ali, mano, tier 2, talvez tier 1, né? Tier S das facas do CS. Gostei, mano. Gostei. Vou comprar uma. Valeu aí, o inscrito Iago, que emprestou a conta. E quem tiver interesse nessa faquinha, manda mensagem lá no Insta, porque, mano, já tem um monte de escâmbio em cima do cara. E aí, né, se eu não comprar, eu vou ao menos ajudá-lo a não tomar esse golpe. Fechou? Mas, galera, tamo junto. Valeu. Eu rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal, faixa 1337. Par-lo. Acontecendo algo aqui. Não é por acaso. Ó, esse dia eu sou aí que eu ganhava uma... Ele droppou. Ele droppou. Ele droppou uma. Eu droppei ela. Eu vou ganhar a Kukri aqui, tô sentindo isso. Aqui, ela, viado. Mano, galera, pra quem não sabe, o Polex tá há mais de um ano fazendo vários vídeos semanais, abrindo caixas, e ele sempre começa ali abrindo, mano, de 1 a 10. É agora que vai dar bom. Vambora, 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 vambora. Essa é sua, Polex. Eu cresci. Parabéns, irmão, parabéns. Recheou, fodeu. Pegou de jeito. Moleque, sraio! Ai, meu Deus, valeu, valeu. Se fodeu, mano. Quanto é que tava custando essa caixa, véi? Dá 55, vai tomar... Tchau, 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 tchau.